O Águia Vermelho está arrasado após a chocante traição do Falcão Preto Entretanto, ele não é o único traidor REVIVA E LUTE PHOENIX RANGERS No próximo episódio, você de novo, Falcão É, a coisa vai ficar séria Mas olá pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio anterior, nós entramos no Palácio da Saia pela primeira vez E o Aquete teve o seu despertar como o Kroll Foi bem legal, ele é um cara forte E bom, no episódio de hoje nós vamos diminuir um pouco o ritmo Temos alguns dias aí, temos até o dia 20 de novembro pra poder fazer o roubo de coração da Saia Então, podemos ir devagar aqui e focar um pouco na nossa vida adolescente corriqueira Que merece um pouquinho de atenção Já foi bastante tempo focado só em história, pala-se, história, pala-se Que nós já esquecemos dos nossos confidants E eu não quero que eles se esqueçam da gente Então, eu tô completando aqui alguns livros que eu não vou precisar Porque eu já tenho os locais e tudo mais Na Na Walker também já tenho Então, é Só pra me livrar de algum peso aqui na minha mochila Eu já tô carregando um gato Eu não quero carregar mais peso do que isso Esse daqui é o cinto que eu também já tenho Eu digo, a gente já foi pra aquele lugar, né? Sim, pronto Ok E agora sim, eu quero ler o do Chinatown Porque eu quero liberar o Chinatown Por que não? Me deixe de paz Valeu, Sojour Até mais Incrível Uma revista Ai, é muito mate em Chinatown, não é? Uau, as fotos mostram o quão cheio é esse lugar de vida Tudo é de alta classe, né? Culinária tradicional da rua e de Shandong, blá Ué, como assim é culinária da rua de alta classe? Isso não faz o menor sentido Mas é, é um lugar legal pra gente experimentar comida nova, mono Você tem razão Qualquer dia a gente pode ir lá Se não tiver sendo perseguido pela polícia Seu gato estupro, você já se esqueceu disso? Mas é, tá aí, Chinatown Qualquer hora a gente vai Não posso prometer nada Só quero completar meu mapinha Mas é, melhor a gente ir dormir agora Eu tô exausto, cara Só quero poder sair com os meus confidantes e... Não ficar com 0% de popularidade Seria bom também Uh, mensagem da Makoto A hora finalmente chegou Não importa o que aconteça Nós temos que mudar o coração dela Ahn, é? Tudo bem Eu estou contando com você Podemos ter o nosso próprio jeito de cuidar da situação Mas... Nós temos que proceder Como de costume Pode deixar comigo, Makoto Não se preocupa Eu confio em você, Jack É por isso que eu pedi a sua ajuda Para... Para isso em primeiro lugar Não tem por que ficar tão ansioso assim, tá legal? É só levar o tempo que precisar Pra ficar pronto Qualquer coisa Que nos ajude na missão Seria uma boa Você tem a nossa confiança É o nosso líder, afinal Hum É engraçado como até agora Vocês me apressavam sempre Para ir para o Palace E do nada Você me vê com esse papinho de leve O tempo que precisar Por favor, Mona Mas é Nós temos agora finalmente um prazo Até o dia 20 de novembro Para mudar o coração da Sae Temos 21 dias até lá E minha primeira ordem Como líder É irmos para Shibuya Não no Underground Mall Mas Aqui pelo menos Eu posso mostrar mais gente Andando para vocês E Aqui eles Tem fantasias Porque já estamos No Halloween E tudo mais Olha só Todo mundo fantasiado Que legal, cara Halloween Coisa que eu nunca vivi Digo As pessoas não costumam Se fantasiar aqui no nosso país Mas é Eu Estou atrapalhando vocês Olha Você realmente tem uma boa fantasia, cara Você vira um fantasma Quando alguém passa por você Caramba A fantasia do pessoal está Subindo de nível aqui Bom E agora sim Eu vim para Shibuya porque Hoje é domingo Como vocês sabem Tem uma coisa muito especial Nos aguardando aqui no domingo Que Eu espero que seja O que eu quero Provar O Aodiro Sim, vocês sabem Mas antes Deixa eu dar um bom dia para o Yusuke Oi Yusuke Bom dia Como a gente não tem mais Que fazer nosso convidante Eu pelo menos te dou um bom dia De vez em quando Quando eu passo por aqui Tá legal É É só isso que eu vou Falar com você por enquanto E moça do Aodiro Me disse que tem guts Nisso Ai Não tem Eu não vou tomar Desculpa Eu não vou tomar seu Aodiro Se não for me dar guts Nesse caso Vamos parar aqui Rabara Porque tem um garotinho Esperando por lá E Eu acho que eu quero ajudar ele Ah Ser bom em videogame Sei lá, cara Qual o problema do China Vai para a escola, garoto Ai Uma máquina lá Que custa 500 yen Então eu não posso pagar Sempre Eu estava pensando em Fazer o nosso treinamento Ser mais curto hoje O que acha? Pode ser Eu não li Vamos Depois do nosso treino Eu quero falar com você Sobre os rumores E o Takekuma Quem é esse Takekuma? Ei Eu não consigo parar de pensar Na minha Briga com o Takekuma Ah, é aquele cara Que te deu uma sova no jogo Digo Eu Não poderia fazer nada com ele Não tem como Eu vou ter que dizer Que ele está Trapasseando Não é? Só assim que eu consigo Sua simpatia E ponta de afinidade Não é? Ele deve estar fazendo Alguma coisa Para vencer É, China É Eu soube de um rumor Do Takekuma As pessoas estão falando Que ele usa um hack Para armadura Você sabe O que isso significa Não é? Ele está quebrando as regras Eu aposto que Os meus tiros normais Nunca acertariam ele É por isso que Eu devo estar perdendo Deve ser esse o motivo Meu Deus, cara Ele só está usando o hack No joguinho Deixa ele Mas a próxima vez Que jogarmos Eu definitivamente Vou Eu vou acabar Com ele Yeah Criancinha em ação Ahm Eu tenho certeza Que você vai, China Aham Até os Fiatotistas Tiveram uma vitória De virada Do Magic Eu vou vencer Da próxima vez Fica de olho Tá bom Acontece que Eu disse para minha mãe O que aconteceu Com o Takekuma Mas Ela Não parecia ligar muito Tudo que ela disse Foi Ok Ela provavelmente Disse isso Porque eu perdi Ela não gosta Ela não gosta De crianças Que perdem A minha mãe Me disse uma vez Uma coisa Nós precisamos Ser fortes Porque Somos só nós dois Ela disse Que ninguém Ajuda os mais fracos Eles só são Presas É por isso É por isso que eu quero Ser mais forte Quero ser forte Bastante Para que não sejamos Mais presas Forte bastante Para nós Sermos os predadores Os Os Fetal Tips São exatamente Assim Os mais fortes Que nunca se tornam Presas de ninguém Achinha Se ao menos Você soubesse Quando me tornar Forte A minha mãe Vai contar Comigo Para as coisas É Tenho certeza Que vai O único jeito Que eu tenho É vencer Nesses jogos É por isso Que eu não posso Perder O que eu deveria fazer Quanto A armadura Do Takekuma A estratégia Que eu usei Não vai funcionar De novo Acho que você Precisa De uma nova Estratégia Que conselho Mais inútil Mas é claro Que sim Eu preciso Vencer Da próxima vez Valeu Eu não disse nada Você É como o irmão Mais velho Para mim Eu Posso falar O que eu quiser Para você Soube que é tipo assim Que É uma relação Com um irmão Eu me sinto Mais Próximo Do Shinya Sua afeição Está emanando De seu boné Com isso Com isso Alcançamos O rank 5 No confidence tower Com Shinya Get smoke Esse é o nome dele É bom Takekuma Tomar cuidado Droga Olha a hora É melhor ir Até mais Tchau 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 Shinya Que bom Que dessa vez Você está prestando Atenção na hora Não está Ah Adultos Estúpidos Me obrigando Meu Deus Uma mulher Zumbi ali Empregada Caramba Empregada Não Nurse É Enfermeira Oh Dernison Obrigado Pela conversa Hoje Parece que Eu sou um Adulto Já né Falando assim É Minha mãe Diz que eu Ligo pra muita gente Ah Aquele Takekuma Só de pensar nele Já me deixa Furioso Eu vou acabar Com ele Da próxima vez Que eu enfrentá-lo Mas Já que ele está Trapasseando Treinamento normal Não vai ser o suficiente Eu preciso Espeçar uma nova estratégia Para a próxima vez Que eu desafiá-lo É Eu vou estar Torcendo por você Xenia Manda ver Acaba com ele Eu Sinto que Tenho uma boa ideia De o que fazer Quando tiver tudo Nos esquemas Eu Chamo você Pra treinar comigo Eu tenho que ser o melhor Ou então Minha mãe não Ah Bem Eu Vou vencer Da próxima vez Tchau Tchau Xenia Que bom que ele está Já se sentindo adulto Só por estar falando Num telefone Provavelmente Um noque Ah Você voltou Como posso dizer Eu fico feliz Que esteja de volta Ah Eu só juro Se importa com a gente Cara Ele estava preocupado Ei A Cat A Cat Alô O que foi Você tem uma ideia De quem Posso ser o verdadeiro Culpado A Cat Meu Deus Alguém chama esse detetive Estúpido Que não sabe usar um celular Ah Ah é Você disse que Era um cara Mascarado Não é Ah Eu também queria fazer A mesma pergunta Você viu mesmo ele Aquele cara Mascarado Tem que ser o verdadeiro Culpado Não é Eu acho Se esse tal Verdadeiro Culpado Que vocês estão Dizendo Agir sozinho Então Sim Não há dúvidas Entendi A próxima Pergunta É Quem é Este homem Mascarado Infelizmente Eu Não sei Te responder Isto Ah Você é inútil Isso foi Um pouco duro Ah Você está me deixando Envergonhada Isso não foi Um elogio No nosso Situação atual Eu não sei Sequer Alguma pista Sobre ele Mas quando Tivermos Resolvido tudo Com certeza Eu irei Capturá-lo Eu prometo Isso Oh Nós contamos Com você A Cat Perfeito Deixem ele Comigo Pode soar Um pouco estranho Ouvir eu Dizendo isso Mas Eu sou Um detetive Excepcional É realmente Estranho Ouvir porque Você não está Falando Você só está Mandando mensagem Mas Eu garanto Eu vou Capturar Esse culpado Ele não tem Algumas Clues Mas ele é Confident De dizer Que ele pode Definitivamente Catch O cara Não é Que ele é Um detetive Mesmo A forma Que ele fala Estas coisas É diferente De nós Bem Ele É o que pode Se chamar De Um cara Em outro Patamar Ele realmente É um cara De outro nível Do que o nosso Ele fala Tudo estranho Pimposo E tudo mais Enfim Nossas vidas São diferentes É normal Que falemos De um jeito Diferente Bom Nós vamos agora Para Red Light District Porque aqui está Super decorado E cheio de fantasia Nova Que vocês ainda Não viram Esse cara Vocês já viram Eu acho Que esse cara De roxo Vocês não viram Mas é só Recaller Tanto faz Turner Você tem Certeza Que vai ficar Bem Só ajudar Para você Eu consigo Sentir a hora Da morte Emanando Em cima De ti Que isso She-Ra Não fala Essas coisas Não Tá louca Então O que vai ser Para hoje Eu queria Começar Não Sendo recebido Dessa forma Mas é Eu vou fazer Um affinity Para poder Aumentar Meus pontos Com o UI Porque ele é a única Pessoa que podemos Sair hoje Mas ele não está Afim de aumentar Nosso confidence Então Eu preciso disso Para podermos aumentar Nosso nível de confidence E não ser só uma Saidinha Normal Casual Eu não quero ser O cara que o UI Só chama para sair Casualmente Não 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 Eu quero aumentar Meu confidence Aqui E é para isso Que a She-Raia está aqui Bom Muito obrigado Pelo seus serviços Amor Foi um prazer Te ver de novo A gente se vê Qualquer hora Na semana que vem Sei lá Quando eu precisar Aumentar o meu Convidoço com outra pessoa Também E agora sim Olha o Jack Frost ali Eu já tinha reparado Ele antes Eu não lembro Olá UI Como vai? Está uma loucura Lá fora Com todos esses incidentes Acontecendo Hein? Isso só facilita O meu trabalho Com a polícia Não prestando atenção Nessa loja Então Você viu Uma mensagem Não Eu não vi Mas Eu sabia que você queria falar comigo Porque Eu já joguei Então É Eu preciso que você cuide De umas tarefas Aqui na loja Hoje Relaxa Você não vai ter que sair daqui E tem uma coisa Que eu quero falar Com você também Você tem o tempo Eu tenho Não é à toa Que eu vim pra cá Bom Fala comigo UI Me dá o trabalho Que você tem que Me dar e Conversa aí Com ele Tá legal Isso é tudo por hoje Ai Tem uma coisa Que eu queria falar Com você É sobre o segredo Que o Tsura mencionou Tem mais do que Só eu ser Um membro da Yakuza Eu só Quero me certificar De você saber tudo Ao invés de falar Uma coisa estúpida Se você vê o Kaoru Por aí Na época que eu trabalhava No clã Hashiba Uma mulher maluca Apareceu no escritório Isso deve ter uns Dez anos Sei lá Ela tava andando Com um bebê No colo E o tempo inteiro Ela ficava falando Que queria vendê-lo Ou coisa assim What? Eu percebi Que era Alguma mulher maluca Que tava tentando vender ele Pra conseguir dinheiro Pra drogas Mas então Quando eu disse não A ela Ela só deixou o bebê lá E correu Aquele bebê Era o Kaoru Ai meu Deus Parou pra pensar Eu ainda não tenho certeza De porque eu peguei ele Eu não apenas tive Que sair do clã Mas agora eu tô preso Cuidando dessa loja Que eu nem gosto dela Todo dia É uma batalha Eu ainda nem pude dizer Ao Kaoru Que Eu estava na Yakuza Mas Por que não? Ele já é bem crescidinho Deixa eu te perguntar Uma coisa Como você se sentiria Se descobrisse Que os seus pais Estavam Envolvidos Em uma coisa Perigosa Mano Você já viu pra mim Eu sou um adolescente Eu tenho liberdade condicional Pelo amor de Deus Assim que minha mãe era Ela passava a noite inteira Bebendo Por aí E Fugindo de caras estranhas Pela cidade Eu não podia vê-la Se destruindo daquele jeito Toda hora eu desejava Que Outra pessoa Fosse a minha mãe Cara Então eu Não queria fazer o Kaoru Se envolver em nada disso Sabendo do assunto Eu quis dar a ele Uma infância comum É por isso que eu deixei o clã Eu fiz tudo de acordo com o código Mas agora Tsura está voltando Para me arrastar de volta Quando ele se lembrou Que eu administrava Uma loja de armas falsas Ele veio até mim Pedindo por uns modelos Customizados Para ele Mas ele não estava Mesmo pedindo nada Para mim Aquele bastardo Estava me forçando A fazer isso Como uma ameaça De contar tudo Para o Kaoru A verdade é que O Tsuda sabe De um montão De podres Não só De o que aconteceu Quando o Kaoru Era um bebê Mas Podres de mim E da minha família Também Sabe-se lá O que vai acontecer Se O Kaoru Souber a verdade O Tsuda não vai parar Até ele conseguir O que quer Eu tenho certeza Que ele vai contar A todos O que ele puder contar Quando isso tudo For dito Então Ele vai tentar Tirar tudo De mim Se todo mundo Ficar sabendo Do meu passado O pessoal Vai começar A ameaçar O Kaoru Do mesmo jeito Que me ameaçam Meu Deus Cara Afinal de contas Todo mundo Sabe Que pais Merdas Fazem filhos Merdas E quando ele For manchado Por isso Ele vai estar Preso A isso Para sempre Quando alguma Coisa Der errado Ele vai ser Sempre aquele Que vai levar A culpa Foi isso Que aconteceu Comigo É por isso Que eu Recusei Continuar na Yakuza Ninguém lá Me aceitaria Desse jeito Também é por isso Que eu não posso Negar nada Ao Tsuda Ele Tem muito Poder Lá Olha a UI Você é um Fucking Dono de uma Loja de armas Cara É Você tem razão Eu sou patético Mesmo E após que Kaoru Não aguenta mais O seu pai Fracassado Enfim Eu tava tentando Enrolar o Tsuda Até conseguir Algum jeito De parar Isso com ele Mas aquele Baisaru Tem muitas Cartas Na manga Além disso Ele sabe De tudo Que eu tô Fazendo Ou quando Eu quero Fazer Desde que Começou a Ficar de olho Em mim O tempo Inteiro Mas por sorte Foi bem Na hora Que você Chegou Garoto Foi mal Pô Diminuiu o clima Assim do nada Você Provavelmente Não vai estar Nem aí pra mim Depois que tudo Isso acabar Não é Ahn Ahn Eu vou continuar Vindo aqui Pra comprar Umas armas Você é mesmo Entusiasta Eu sou Não é brincadeira Eu só quero Conta Ah sim Eu Lembrei que Eu não te dei Numa recompensa Pela informação Daquela vez É mesmo É mesmo O que acha De um desconto Especial No menu Você deve Te manter Calado Por um tempo É um bom Acordo Não acha É Eu topo Eu prefiro Dropar minhas armas Só que Eu não vou negar Algumas armas Que você Vende São bem Legais São bem Melhores Do que A maioria Das que eu Dropo Já tá bem tarde Melhor ir pra casa Um Kaoru Ter comido pra caramba Depois do curso Ele provavelmente Vai crescer bastante Em breve Enfim Eu vou fechar a loja Por hoje Vai pra casa Você também Tá legal Cara Ai ué É bem menos intimidador Quando você começa A conhecer ele melhor Ele tá se fazendo De paizão já Falando do teu filho Comendo What the fuck E olha só Ele até Liga pra gente Depois Me desculpa Mais cedo Eu não quis Botar nada Nos seus ombros Mas eu tenho que Proteger esse segredo Custo que custar Pelo bem No Kaoru Ah Tá bom Como queira Não é como se eu tivesse Muitas falas Nesse jogo Pra sair falando Pra todo mundo Alguma coisa que alguém Me contém Um confrita demais É Nem eu Não sei o que fazer Quanto a Tsura Por enquanto Nós vamos ficar de guarda O dia inteiro Tenta não ser morto Enquanto dorme Tá legal Tá legal Até mais Olha e vai Não é o melhor Conselho pra deixar Alguém mais calmo Esse daí Mas Eu agradeço Pelo alerta De qualquer forma Deve ter sido A melhor das intenções Eu espero Tenta não ser morto Talvez eu estou ficando um pouco mais forte, mas eu não posso parar de ver minha irmã assim. Nós vamos parar ela, não importa o que. Se você vai por alguma chance, deixe-me saber. Eu vou ter certeza que estou pronta em um momento de notice. Agora vamos começar a aula que absolutamente ninguém liga, porque é da senhorita Usami. Olha só como ninguém liga, até a Kawakami está mandando você ir embora. Ha, otária. Como é que é a Kawakami? Tem tanto poder sobre os professores, velho. Ela é incrível, meu Deus. Ela literalmente chama todo mundo. Bom, vamos ler, porque tem um livro muito legal que eu quero ler aqui. Eu não sei se esse mês é o mês que eu vou conseguir Guts vendo filme no cinema. Eu devia ter feito o meu dever de casa e visto isso antes de começar a gravar. Mas, de qualquer forma, por que não ler esse livro, né? Cadê? Aqui. The Craft of Cinema. É um livro que aumenta os buffs que eu ganho de status quando eu vou no cinema. E você pode dizer que não é muito útil agora, já que só falta o Guts para aumentar. E se esse não for o mês do Guts... Shame on me! Mas... Ei! Deixa eu ler esse livro. Tá bom? Não tem mais nenhum outro melhor pra ler. Literalmente todos os outros são de lugares que eu provavelmente já fui. Alguns não, talvez. Mas a maioria é de status. Eu já tenho no máximo. Então, eu não preciso me importar com eles. E olha aí, chegou a chata de novo. A boca. Ok. Fizemos um bom uso do nosso tempo. E eu espero poder fazer um bom uso dele de novo agora. Porque nós temos o tempo livre aqui. Maravilha. Faltando 20 dias ainda para mudar seu coração na Ndima. Nós podemos relaxar e falar com alguns Confidants. Ou melhor, começar alguns Confidants. Eu estou plantando novos vegetais. Eu queria saber se o Sakura poderia dar uma opinião sobre eles. Mas a coisa está bem bagunçada agora no momento. Está bem escandalosa, né? Bom, eu vou estar no terraço se você quiser vir falar comigo. Hehe. Não precisa vir, mas se quiser... É. Nós vamos até a Haru. Porque finalmente podemos começar a confidants com ela. Então, não tem hora melhor. Se não, antes eu vou escrever no quadro. E eu vou poder mostrar um easter egg para vocês. Um mini easter egg. Ahn... O presidente Okuma morreu por causa dos Phantom Thieves, não foi? Ah, eu soube que eles estavam por trás de tudo que estava rolando. Eles nos enganaram direitinho, né? Não! Esses caras... Esse cara aí sequer assiste noticiário. Que jeito de abaixar o clima da gente. Cara, esse desenho aí é uma merda. Que idiota. Ele tem que ter muita coragem para isso. Sim, eu tenho. E com isso, eu ganho o gás. Uma coisa escondida no jogo que eu não sei se muita gente sabia, mas agora você sabe. Se você está vendo isso. Você pode ganhar alguns status. Dependendo da situação que está ocorrendo no momento atual. Nós ganhamos Guts. Que era exatamente o que eu precisava. Então... No fim das contas, está sendo procurado. E todos esses rumores espalhando sobre nós acabou sendo benéfico. De alguma forma. Não que mudou muita coisa um pouquinho em Guts, mas foi legal. Pelo menos para onde está em vídeo. E agora... Vamos para o terraço. Onde a Haru está nos esperando. Plantando uns vegetais. Oi, Haru. Como vai? Leve o tempo que quiser. Jack, você já decidiu nossos planos para hoje? Ah, não. Foi o Haru, mas eu amo o solzinho que ela faz quando ela fica brava, cara. É muito bom. Mas está bom. Vamos falar com ela de novo. Eu amo isso. É muito engraçado, cara. Desculpa, Haru. Oi. Tudo bom? Oi. Ah, sim. Eu decidi. Nós vamos sair. Ah, numa hora como essas. Talvez isso eu faça parte dessa estratégia. Não, eu sei lá. Eu não me aguento. É muito bom. Ok, agora sim. É para valer. Vamos sair com você. E sim, Haru. Ai, meu Deus. Faz parte da minha estratégia, sim. Sair com você. Faz totalmente parte. Só que se eu limitar a Makoto, eu espero que não, mas... É. Ah, nesse caso, eu gostaria de usar essa oportunidade para levar a minha colheita mais recente para o Sakura. Eu gostaria de passar no LeBlanc hoje. Pode se juntar a mim? É tentador, mas... Claro, eu vou com você. Eu moro lá, não sei se você sabe. Então, é caminho. Eu vou com você. Olá, Sakura-san. Eu me desculpe por perguntar isso. Tudo bem. Não é como eu tenho clientes para lidar. Então... Isso é o que você cresceu? Sim. Eu gostaria de uma opinião honesta de um profissional culinário. Deixa eu ver. Para ser honesto, both the taste and appearance are the opposite of what I'd call market grade. Eu entendo. Mas é impressionante que você conseguiu crescer qualquer coisa em qualquer lugar, em todos os lugares. Eu estou honrada de ouvir você dizer isso. Você sabe, eu não posso dizer que o sabor foi bom, mas foi realmente um pouco refrescante. É um pouco refrescante. É um pouco como você se sentiu bem depois de tomar uma medicina amizade. Hum... Eu comecei primeiro a ver a planta na minha casa. É possível que ela é uma種 experimentada criada para uso em Okumara Foods. Muito obrigada pela atenção, Sakura-san. Eu vou lembrar disso. Eu acho que eu entendo o que a Sakura-san significou quando ele disse que eles eram refrescantes. Eu entendo. Eu estou tão feliz. Eu não esperava que esse hobby de mim possa proporcionar valor para os Phantom Thieves. Isso é na verdade o único que eu posso dizer que eu sou bom. Mas isso é o que eu quero fazer. Então... Você acha que você poderia me ajudar mais uma vez mais alguma vez? Como você fez hoje? É um negócio. Nós somos realmente os Phantom Thieves. Ok, eu vou fazer o meu melhor de agora. Eu acho que você estava procurando em um conglomerado. Tem a possibilidade de você até infiltrar a sua empresa. Talvez alguma forma de conexão? Conte-me sobre essa pessoa. Eu sou você. Você é eu. Você tem que ter criado uma nova vó. Você será os vingos da rebeldia que rompe as suas caixas de caixão. Com a birth da Empress, eu tenho obtido os vingos de abençoamento que levarão a liberdade e nova poder. Ok. Obrigada por me receber Seu feedback dos vegetais não seja grande ajuda Ah, e se tiver algum vegetal que você queira em particular É só me falar, tá legal? Eu tenho muitas sementes, então se tiver alguma que você goste Eu posso plantá-las como prioridade Tudo bem, esse foi o acordo que nós fizemos, então Eu quero vegetais em troca de você passar um tempo comigo Quando você fala desse jeito é um pouco desconcertante Ah, não acredito que eu disse isso Vem até mais Sou tão legal É muito bom Ei, Sojir Oh, você voltou Eu sinto muito Tudo que eu posso fazer é te receber de volta aqui Cara, dá pra sentir o pesar do Sojir Que droga, cara Ele se preocupa mesmo com a gente Não tem com o que se preocupar Eu vou sair com uma mina hoje, Sojir Eu tô super de boa Não precisa mesmo se preocupar comigo Eu tô em boas mãos É, você não viu errado nós Vamos falar com a Rifumi hoje Mas Tails, você já está no Confidence nível 10 dela Por que você vai falar com ela? É porque tem uma coisa que eu ainda preciso tirar dela Que ela não me deu ainda E... Está na hora de você me dar Rifumi E... não Não é o que vocês estão pensando Ela já me deu aula de Shogi A chave dourada está... atrás Hã? Isso significa que, às vezes Recuar é a melhor estratégia para o seu próximo movimento Pode ser bom pra você se lembrar disso às vezes E para praticar Leia alguns livros de Shogi Pode ser importante Eu já li todos os meus livros Onde mais eu posso conseguir conhecimento sobre? Deixa pra lá Não Como assim? Deixa pra lá Esse é o nosso encontro, garota É, em Jimbocho Tem um monte de livro Você me apresentou aquele lugar Vamos pra lá Ah, sim Aquele lugar tem bastante conhecimento para ser descoberto Vamos Bem, então Vamos para lá imediatamente Vamos Jimbocho Jim... Esse lugar aí Eu só trajo um livro que contém análises de certas jogos de Shogi Devo estar pronta para qualquer oponente que eu enfrentar Não importa o quão forte ele seja E para isso eu preciso estudar o máximo que eu puder Mas... Olha só pra todos esses livros Não vamos encontrar ele assim tão facilmente Pode deixar comigo Eu dou um jeito Ah Você é bom encontrar coisas assim? Eu não, mas... Bem, então Eu vou confiar em você Eu acho que teremos sucesso se trabalharmos juntos Melhor do que procurarmos Assim as cegas Podemos estudar as stories Para saber Como que eles arrumam isso Como assim eles não arrumam? Eles jogam tudo de qualquer jeito Você não tá vendo? Primeiro Vamos ter uma ideia de como os livros são arrumados Tem alguma coisa sobre o título, autor? Vamos dar uma olhada por aí Para entender completamente o layout dessa loja Riffo, você não entendeu que é tudo jogado na rua? Eu gostaria de encontrar um livro que explique problemas de Shogi também Eu te explico enquanto procuramos Bem, se formos de metódico escutar isso Iremos encontrar esse livro A pessoa do balcão me deu esse presente É um ornamento bem bonito então Talvez você queira colocar no seu quarto Era isso que eu queria Muito obrigado, Riffo E agora eu tenho um laço especial com ela Ah sim Eu tenho algo que eu posso dar para a Riffo Considerando a Riffo Eu acho que ela gostaria de algo que Seja relaxante para ela E sim A Riffo me adoraria receber duas coisas Um buquê de flores Que infelizmente não temos Ou um Sakura-fe Que é um ventilador Com estampa de Sakura Vamos dar isso para ela Ah, essa é uma estampa de Sakura bem bonita As flores de Sakura Eu sinto um poder em minhas mãos agora Como se fosse um amuleto mágico Ah, eu não sei como agradecer o suficiente Eu vou tomar muito conta disso Tenho certeza que vai, Riffo E com isso agora nós Capturamos o coração dela Era só isso Esse evento foi literalmente só para pegar Esse King's Peace Em breve eu mostro para vocês Como é que ele é Agora temos mais prioridades no caminho Brincadeira É só a aula E Hoje é o último dia do Marroca Não, hoje não é Tá longe ainda Calma Já estamos em novembro Nós já fizemos praticamente todos os eventos da escola esse ano Então Isso libera vocês para não ter que estudar E vai começar a ficar mais frio agora Então É melhor vocês começarem a se agasalhar Do jeito que puderem Para não ficar doentes Digo Se você estiver sequer sentindo que está ficando com febre Então vá para a enfermaria Ah, e falando na enfermaria O Dr. Marroca vai nos deixar no dia 18 Oh, não Se quiserem falar com ele Agora é a hora Ele era um homem meio quieto Mas Era bom tê-lo por perto Eu vou ficar triste Vendo ele ir embora Então Se ajudar você a se sentir melhor Tente falar com ele Antes que ele se vá Eu também vou sentir muita falta dele Enfim É hora de começar a aula Ah, não Caramba O tempo voa mesmo Um ano inteiro Já se passeou Não é? Estamos ficando velhos E Mas elas sempre foram assim desse jeito Você não está sentindo que está Um pouco diferente do que o de costume Você acha? Eu também estou sentindo uma coisa estranha Ah, como assim? É como se As pessoas não tivessem dormido bem Ou alguma coisa assim É bem esquisito É bem esquisito Não é não? Eu acho que sei Como eles se sentem Tem alguma coisa diferente Eu só vou falar Porque, enfim Roleplay Mas Eu já me senti assim também Ah, não tem nada de diferente aqui comigo E eu conto a você, Makoto Ah, alguém me chamou? Está tudo normal aqui comigo Nós definitivamente não chamamos você Ah, Makoto está doente hoje? Ah, me desculpe Eu só recebi a mensagem agora Eu acho que todo mundo está bem agitado Contra os rumores de Fatal Tips Tentando ser afetados pelas pessoas em volta de vocês É importante ficar calmo numa área dessas É É Eu acho que como líder Eu faço um péssimo papel Animando todo mundo, viu? Vou te falar Mas bom Dezenove dias faltando Para a nossa mudança de coração Com a saia nígima Cara Falta muito pouco Ui What the fuck? Que foi que... Quem foi o escrúmulo Que fez isso aqui? Sim, eu acabei de inventar uma palavra Era um processo de justiça E eles desenharam cocô ali Ah, cara Pelo amor de... Tá legal Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio O meu clima foi para os ares agora Depois dessa Vocês cortaram a minha vibe Alunos da Shujin Mas é Obrigado por assistir, pessoal Mais um episódio de Persona Secret Riot Eu espero que vocês tenham se divertido nele No próximo episódio Iremos continuar um pouco Dos nossos convos Antes de se avançar Dia após dia Nós iremos continuar vivendo Na pele de Jack Turner Harding Forker 243 Então é Espero que vocês tenham gostado desse episódio E nos vemos no próximo Até mais Tudu 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 Tchau!